tá estudando matemática para concurso está sofrendo já deixou de fazer concurso porque tinha a maravilhosa matemática então vem comigo que esse vídeo pra você eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo você vai aprender matemática para concursos em 30 minutos isso mesmo vou mostrar os assuntos que vocês têm que saber para mandar muito bem qualquer prova mas antes de começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e também baixo material da aula em algum lugar que tem um material baixa que assim você entra na lista vip mpp recebe conteúdos gratuitos no seu e mail mas só quem está na lista de você deve estar pensando assim imaginado eu não sou capaz de aprender matemática ainda mais em 30 minutos eu falo que é o renato porque você fala que é porque eu vivo diariamente recebendo depoimentos casos de sucesso de pessoas que assim como você não conseguia aprender nada até de duvidava de si próprio e após o método conseguiu vamos ver é o caso da mar maria vivi anos convivendo com uma mentira que matemática não era pra mim olha que maneira uma mentira que matemática não era pra mim deixei de fazer vários concursos por causa da matemática até que conheci os professores renato e marcão e mudou o meu pensamento e atitude fiz o concurso para agente educador foi um concurso aqui no rio que a prova caiu matemática e vê uma matemática puxada tá depois dá uma olhada aqui no canal tem a correção dessa prova acertei sete questões de 10 me levando a ser aprovada e classificada no número de vagas fez diferença marcando o meu ver da vitória e já estudando para outros concursos obrigado a professores marcar o renato sou muito gratas a vocês e ao método mpp marília patrícia santana da silva marília muito obrigado eu que agradeço e por ter esse retorno de você e você mostrar pra mais pessoas que o método mpp ele funciona então se você tá com esse pensamento de que matemática não é pra mim deixou de fazer concurso de matemática e aproveita conheço método é que você vai conhecer o que é esse método mpp você vai ver agora embora ó vai ver um pouco dele né porque a coisa muito mais profunda mas embora lá com isso daqui você já consegue fazer várias questões embora lá minhas redes sociais estão aqui tá bom troca o like de volta as do marcão estão aí também simbora começar galera primeira questão que nós vamos fazer eu não vou falar do que é a questão não vou fazer melhor eu vou ensinar a primeira coisa que nós ensinamos no método mpp que nós chamamos de método 250 se liga método 250 presta atenção que esses cinco assuntos que eu trouxe aqui caem em tudo quanto é prova você não vai errar mais tá bom só exercitar ó método 50 exercitando exercitando treinando a coisa acontece método 50 duas empreiteiras trabalham primeira coisa eu falei o que é o método 50 mas não te falei o que tem que fazer galera o método 50 é muito simples tá bom ele consiste no que em você sublinhar o que é importante só de sublinhar você já resolve 50% da questão porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema que é se você identifica o que o problema que é você já resolveu a metade dela o resto não é a conta e fazer os processos tudo bem então vamos lá duas empreiteiras trabalham na duplicação de uma estrada uma delas duplicou três quartos sublinha enquanto a outra duplicou um quinto sublinha com isso as duas juntas já duplicaram 95 quilômetros sublinha pode-se afirmar que faltam duplicar que é o ponto falta duplicar você ai meu deus o problema é de que agora você vai voltar no que você sublinhou aí o método de 50 entre ação quando eu volto no que eu sublei três quartos um quinto juntas 95 o problema é dia fração pronto e fração cai tudo quanto é concurso você sabe disso agora é pra cá como é que vocês vão fazer isso daqui galera se liga ele fez a primeira já sei que a fração 50% já foi agora não errar a primeira foi três quartos a segunda foi um quinto então vamos lá três quartos mais um quinto é 95 porque renato olha pra cá a gente olha a primeira duplicou três quartos a segunda duplicou um quinto e elas duas juntas já duplicaram 95 ou seja quando eu somar três quartos com o quinto tem que dar 95 futebol e aí se liga que não é pessoal você provavelmente a vida inteira aprendeu a fazer fração usando mmc tá tudo bem se você gosta só que eu vou te ensinar um método que nossos alunos provam e usam que é muito mais rápido tá não sou eu tô dizendo os alunos que dizer aí como é que é esse método preste atenção é o multiplica e cruza que não multiplica e cruza acabou não não precisa de mim ser pra você achar o cara de baixo para você achar o cara de baixo você multiplica os de baixo quanto é 4 vezes 5 20 então de baixo aqui é 20 eu vou botar igual a 95 tá bom senhor 4 e 5 20 é o 14 123 e 4 vezes 14 15 13 mais 4 isso dá 19 então essa conta três quartos mais um quinto e 19 20 a gente se dá certo sempre só toda vez toda vez pode fazer mas se tiver mais de dois é só fazendo de 2 em 2 tudo bem então 19 20 anos e love 95 choribola então de novo multiplica e cruza sempre multiplicando é pra achar o de baixo 4 25 20 pra achar o de cima 5 vezes 3 15 4 vezes 14 19 20 avos show de bola tudo bem agora vou te ensinar uma coisa que você precisa saber na fração pra você resolver rápido você pode fazer regras 3 tem várias maneiras aqui no método a gente faz assim a gente acha que é mais rápido toda vez que aparecer o sinal de igual que a gente faz a gente já acha o total direto quando aparecer o sinal de igual a gente acha o total e como a gente faz pra achar o total galera a gente divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo então vamos lá 95 divididos por 19 isso aí dá 5 tudo bem agora eu multiplico por 25 vezes 20 dá 100 então qual o total de quilômetros 100 quilômetros só que ele nunca não tem 100 na resposta agradece a deus né porque não é isso tá bom a resposta é o que faltam o que faltam galera são sem menos o que ele já percorreu 95 isso daí dá 5 então são quantos quilômetros que faltam são 5 quilômetros marco ver a vitória a letra é começamos aí com o pé direito da nossa maravilhosa matemática chegou a 5 quilômetros beleza então vamos lá sempre multiplica e cruza metro mpp 4 vezes 5 20 15 4 19 20 sempre que apareceu uma fração e tiver o igual aprendi isso que cai direto em prova divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo 95 dividido por 19 a 5 vezes 20 a 100 agora ele tem o que faltam faltam 5 morreu tudo bem mas gerado se 19 20 avos é 95 eu quero que falta que é um 20 avos é só dividir por 19 perfeito pode fazer assim também pegar só que eu queria te mostrar isso aqui para te dar mais poderes porque em questão de prova isso cai o tempo todo então já deixa notado método 50 simbora lá bora próxima bora a próxima questão ó outro assunto que cai o tempo todo mas que assunto é esse renato vem comigo que eu vou te mostrar usando o método 250 embora um comerciante resolveu dividir parte seu lucro com seus três empregados em partes diretamente proporcionais sublim é importante dividir diretamente ao tempo de serviço se a quantia distribuída foi 69 mil total né e cada empregado está na casa respectivamente a 5 8 e 10 o empregado mais antigo recebeu até esse momento de repente você tá assim meu deus renato que eu tenho que fazer mas o método e 50 vem para tirar esse momento que o método e 50 galera sobre a primeira coisa que eu souber diretamente proporcional aí se liga o que a gente ensina no método mpp diretamente proporcional galera que que a gente faz quando é diretamente proporcional a gente coloca o carro toda vez que falar que vai dividir diretamente proporcional a gente coloca o carro que que é o carro eu vou te explicar mas a gente coloca o carro onde entende diretamente proporcional então vamos lá olha pra cá para a extensão para entender qual é o total é o total é 69 mil e eu quero dividir diretamente proporcional a 5 8 e 10 então vou botar 5k eu boto aqui ó 8k e 10k o cara o nome dele é constante de proporcionalidade nome feio né pode ser x pode ser qualquer letra na real carro é que se você somar o 58 10 não vai dar 69 mil então você precisa multiplicar esses números por outro para chegar lá esse número cá então não se estressa tu tem que fazer a prova marcar o v da vitória faz o que eu tô te falando falou que vai dividir diretamente proporcional coloca o cá tudo bem e aí vem ó 5k 8k e 10k agora só separa que ele pediu mais antigo mas antes é o 58 ou 10 o 10 ok 58 ou 10 é o 10 então que que eu vou fazer malandramente o total galera é a soma de geral ou seja sempre o total é a soma de geral quando eu somar o 5k com 8k com o 10k isso tem que dar 69 mil tem que dar exatamente isso 69 mil e aí eu vou somar 5 mais 8 dá quanto 13 mais 10 23 k igual a 69 mil 23 está multiplicando vai pra lá o que era dividindo 69 mil dividido por 23 dá 3 mil esse é o valor do carro agora acabou não porque a resposta é 10k ou seja a resposta 10 vezes o valor do cai então vai ficar 10 vezes 3.000 10 vezes 3.000 isso daí dá 30 mil morreu então qual é a minha resposta 30 mil qual é o gabarito letra de marco ver a vitória com a maravilhosa matemática show de bola tranquilo aí zero trauma zero trauma zero trauma então copia aí pra gente seguir aqui ó bora lá pra próxima a próxima 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 questão que diz pra gente a próxima ó se três operários é trabalhando seis horas por dia constrói o muro em vinte dias deixa eu separar aqui vinte dias em quantos dias cinco operários trabalhando oito horas por dia construiriam o mesmo então então é uma questão de que sobre lei regra de três mas eu não tem regra de três aí e tanto separa três operários tá se botar mais pra cá que eu vou te ensinar que o né vou falar com você o seu lado deixa aqui três operários trabalhando seis horas por dia constrói um muro em vinte dias em quantos dias x dias cinco operários trabalhando oito horas por dia construiriam o mesmo então ele quer saber em quantos dias construiriam o mesmo muro show de bola tranquilo tranquilo beleza agora vamos lá regra de três e é uma regra de três composta galera sempre na hora de analisar a base de tudo é a coluna do x independente de onde ela está você vai analisar a coluna do x com uma e a coluna do x com a outra tudo bem você analisa a coluna do x com uma e a coluna do x com a outra analisa ok ok coluna do x com uma coluna do x com a outra analisa isso daí galera existem vários métodos de resolver regra de três eu sempre falo para o aluno se você está fazendo regra de três com o método da seta com o método que seja está feliz está acertando continua agora se você está fazendo e não está feliz não está acertando muda o método que eu uso hoje eu chamo de método do fica em cima e eu vou falar com você o que tem que fazer o método fica em cima eu acho legal porque nós não nos preocupamos se é direto ou inversa se a seta está para cima ou está para baixo nós só nos preocupamos em seguir o método e para você seguir o método anota aí essas são as minhas palavras tá lá no nosso módulo eu boto exatamente isso escrito que são as minhas palavras então anota aí você vai ter isso vamos lá anota aí o número da coluna do x sempre fica em cima mais uma vez o número da coluna do x sempre fica em cima primeiro segundo na outra coluna quem manda é o sinal vírgula de novo na outra coluna quem manda é o sinal vírgula se o sinal for dois pontos aí você vai botar assim ó se o sinal for dois pontos mais maior número fica em cima e menos menor número fica em cima é sempre o nome não é o método do fica em cima então eu vou botar ó mais maior fica em cima menos menor fica em cima menor número fica em cima agora vamos resolver a única coisa que não é mecânico que não é tipo assim montou sempre vai acontecer é o sinal porque depende da análise assim na maioria dos casos você tem que analisar tá todas as formas mais das formas de fazer você tem que analisar então vamos lá comigo e lembrando sempre que você for analisar você analisa dois a dois eu vou analisar esse com esse o terceiro não esquece não existe pra mim tá legal é assim então vamos lá analisando e a gente sempre começa a analisar onde só na linha que só tem número ó trabalhando seis horas por dia eu precisei de vinte dias para terminar a obra se eu trabalhasse oito horas por dia eu ia terminar a obra em menos dias então vou botar o sinal do menos aqui menos dias tá o sinal que me interessa é esse sinal que vai dar no x aí vou analisar outro vamos lá esquece aqui viu que eu esqueci o operário esquece hora por dia e pensa só o operário e o dia tá legal três operários fizeram a obra em quantos dias? vinte se eu tiver mais operários eu vou levar menos dias para fazer porque eu tenho mais gente trabalhando logo eu levo menos tempo pronto botei os sinais aqui agora seguiu o método você sempre vai começar fazendo x igual traço sempre o método é esse analisou botou o sinal x igual e um traço e agora você vai seguir o que você anotou o número da coluna do x sempre fica em cima qual o número da coluna do x? vinte então vinte fica em cima sempre tá? nas outras colunas quem manda é o sinal se o sinal é mais maior número fica em cima se o sinal é menos menor número fica em cima o sinal aqui é menos então menor fica em cima qual o menor número aqui? seis em cima oito embaixo vezes o sinal aqui é o que galera? menos então o menor fica em cima o três em cima e o cinco embaixo olha só um detalhe uma dúvida que muita gente tem Renato o seis ficou em cima porque ele tava em cima não ele ficou tomou um susto não ele ficou em cima porque o sinal é menos não tem nada a ver com a posição entendeu? se o seis estivesse embaixo ele continuaria ficando em cima porque o sinal aqui é menos uma dúvida a mesma coisa que o notante outra dúvida que muita gente tem qual é a outra dúvida que a galera tem quando vê pela primeira vez esse método? Renato se aqui fosse mais eu repasso a pergunta se aqui fosse mais quem ficaria em cima? o oito entendeu? se aqui fosse mais quem ficaria em cima? o oito eu acho esse método bem legal porque é um método único é o mesmo processo para regra de três simples e para composta e você faz uma linha você vai ver agora é 3 é 3 vezes 6 18 360 8 vezes 5 40 né? corta o zero 36 por 4 isso daí dá 9 tá aí a minha resposta né? te expliquei tá? depois que tá treinadinho faz uns faz duas vezes essa daqui e pega outra tu faz rapidinho letra E marca o V da vitória com a nossa maravilhosa matemática e regra de três cai em tudo quanto é prova também show? tranquilo? então simbora lá fazer a próxima vamos lá próxima questão esse assunto ih, apaguei o metro dos cinquenta enfim esse assunto aqui não pode faltar qual o assunto que não pode faltar galera? o assunto que não pode faltar é porcentagem porque porcentagem cai em tudo quanto é prova não tem jeito ah, vou fazer um concurso tem porcentagem? ah, tem então vai cair tá legal? então vamos lá o gráfico abaixo mostra a quantidade de planos de trabalho redigidos por um funcionário da Multirio durante um semestre o aumento na quantidade de planos de trabalho redigidos entre os meses de abril e maio em termos percentuais corresponde a ele quer o aumento em abril e maio mas ele quer em termos percentuais muita gente fala Renato, como é que eu sei que o problema é de porcentagem? vai aparecer porcentagem no texto ou na resposta? tranquilo? por isso o método de cinquenta tu já sabe só que agora tu tem que focar em abril e maio aí em abril ó tu vem aqui ó abril quarenta vou botar quarenta aqui e maio tu vem aqui maio foram acompanha maio foram cinquenta então em abril vou botar aqui ó abril eram quarenta em maio eram cinquenta cinquenta tudo bem? só que na real ele quer o percentual de aumento quanto teve de aumento galera? de quarenta pra cinquenta teve um aumento de dez muito cuidado olha o inimigo que ele é na agenda tua prova botando dez por cento aluninho do método do MPP não cai nessa por quê? esse aumento não é de dez por cento esse aumento é de dez planos de trabalho pra você chegar lá bota na tua mente porcentagem pra resolver eu monto uma regra de três e multiplico sempre cruzado então vamos lá ó abril quarenta é cem por cento e o aumento que é dez é x por cento morreu já vem a resposta mas Renato por que quarenta foi cem? porque o menor é a referência pra ter aumento sempre tá? multiplica cruzado corta um zero quatro vezes x dá o quê? quatro x um vezes cem dá cem quatro tá multiplicando vai pra lá dividindo e aí cem dividido por quatro isso daí dá vinte e cinco por cento qual é a letra correta? é a letra D marca aí o V da vitória letra D show? maravilha 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 tranquilo né? beleza simbora pra próximo porcentagem vai cair simbora ó outro assunto que cai muito todos esses assuntos caem muito cara você tava assistindo a aula e tá falando pô realmente eu fiz aquele concurso e caiu isso agora eu tenho como resolver tá? vamos lá um técnico em radiologia utiliza para identificação de chapas três vogais distintas seguidas de três algarismos distintos um número total de chapas diferentes que podem ser identificadas através desse sistema corresponde a galera questão que é formar senha placa nesse caso chapa é uma questão de análise combinatória e sempre que quer formar senha placa nós chamamos de princípio da contagem que é o início você separa ali as restrições e faz tudo bem? então nesse caso eu já separei por conta do método de 50 são três vogais distintas seguidas de três algarismos distintos então são três vogais eu vou fazer três traços só aqui a vogal aqui a vogal e aqui a vogal seguido de três algarismos algarismo algarismo e algarismo tudo bem? então eu tenho que respeitar essa bagaça vogal vogal algarismo 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 tudo bem? tranquilo? agora vamos lá quantas vogais outra coisa essa é a primeira restrição a segunda restrição é que as vogais são distintas diferentes e os algarismos são distintos diferentes né? quantas vogais nós temos? 5 ai ai ou 1 né? então quantas chances eu tenho para o primeiro para a primeira vogal? 5 como são diferentes? para a segunda eu tenho 4 e para a terceira eu tenho 3 tudo bem? por que? vai descendo 1 cada 1 vai ficando algarismos quantas chances eu tenho para o primeiro? 10 para o segundo 9 e para o terceiro? 8 vai descendo show de bola? agora a gente faz o que? multiplica geral que chega no resultado show de bola? então vamos lá é 5 x 4 20 60 60 x 9 ó 60 x 9 faz 0 540 vezes 8 0 8 x 4 32 43 vezes 10 quanto da minha conta? 43 e 200 essa é a minha conta marco o V da vitória e a nossa maravilhosa matemática fica 43 e 200 com o V da vitória e o método MPP na tua vida lembra? ficou o tempo todo ali reparou que é poderoso o método de 50? você consegue tá? só que tudo tem treino tá? e acabamos aaaaaaah e agora Renato o que eu vou fazer? eu vou te falar agora tá? se você chegou até aqui você tá de parabéns nesse vídeo por que galera? se lembra? você passou de da grande maioria das pessoas que assistem os vídeos no youtube tá? porque muita gente para no caminho você chegou até aqui e você tá interessado então você merece mais aqui em algum lugar tem o link do nosso módulo completo de matemática eu tenho um convite pra você qual convite? clica aí e assiste uma aula na íntegra na íntegra uma aula na íntegra do nosso curso você vai ver como é o método MPP naquele assunto na íntegra é a primeira aula vão ter outras aulas e aí tá no curso mas aí você vai ver como é porque aqui é vamos dizer um despertar pra você pra você ver que você é capaz de aprender que as coisas não são esses bichos de sete cabeças como a Marília falou lá no início que falar matemática não era pra mim matemática é pra todo mundo são duas situações você ter um método comprovado e seguir tem que seguir e fazer a sua parte é 66 tudo bem? então faz isso clica aqui embaixo módulo completo de matemática assiste uma aula veja os casos de sucesso de alunos nossos e os bônus que nós preparamos tá? e eu vou agora pra nossa frase nossa mensagem vou apagar aqui né ó o futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele então o futuro pertence àqueles que se preparam hoje pra ele então você tem que se preparar hoje pra ele mais do que nunca você quer um futuro bom começa hoje começa com o que você tá faz o que você tem e o melhor uma frase que eu escutei no outro dia e eu sigo na minha vida começa fazendo o que é necessário depois o que é possível que aí o impossível acontece é assim show de bola e é verdade eu falo por mim valeu galera muito obrigado a todos uma boa semana começando a semana aí com o pé direito com a maravilhosa matemática simbora que amanhã tem mais e todo dia tem vídeo novo no MPP valeu galera um beijo até a próxima